Agora é longe de você Vivendo toda essa loucura Fingindo essa independência A verdade é você quem eu quero E pro meu coração não existe outra cor Tantas coisas ditas sem pensar E o orgulho sua vaidade Coisas que só descobri com o tempo E sozinha em peso baixinho Na esperança de fazer O nosso amor vencer E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Se separar outra vez Coisas que só descobri contigo E sozinha eu rezo baixinho Na esperança de fazer O nosso amor Todo mundo romântico E o nosso amor vencer E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez E o nosso amor vencer E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez Quantas coisas agita sem pensar Meu orgulho e sua vaidade Meu orgulho e sua vaidade Coisas que só descobri contigo E sozinha eu rezo baixinho Na esperança de fazer O nosso amor vencer E o nosso amor vencer E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar Ave Maria, que coisa linda E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez Que de quatro paredes Não tinha sensura